O Sonho dos Pai 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 O Senhor dos Pai O Sonho 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 dos Pai Voltou o boi do jão, conquistou a galera e também meu coração, e colocou ela. Voltou o boi do jão, conquistou a galera e também meu coração. Isso é o Paqueira, abençoa todos os meninos, Mecladinho dos teclados, homem, graça a bola deitada. Paqueira, ela é desenrolada, não treme na base, balança a boiada. Paqueira, ela é desenrolada, não treme na base, balança a boiada. Ela entrou na pista, botou o brilho da goiada, montou no meu calado, deu uma cabala e sela. Paqueira olhando, prejando atenção, quem nunca tinha visto mulher, bota o boi do jão, e colocou ela. Voltou o boi do jão, conquistou a galera e também meu coração, e colocou ela. Voltou o boi do jão, conquistou a galera e também meu coração, e ela não é mandada. Ela é queimada, ela é queimada. E com aí o gado todo final de semana, bruto igual coisinha de mula, o negócio é alterar. E na daqueada, bota pra descer o gado, e colocou ela. Voltou o boi do jão, conquistou a galera e também meu coração, e colocou ela. Voltou o boi do jão, conquistou a galera e também meu coração, e colocou ela. Voltou o boi do jão, conquistou a galera e também meu coração. Bora meu parceiro, até dá malhadinha, tô aqui no caso oficial. Eita, ô rosão. Eita, ô rosão. Eita, ô rosão. Deixa a novidade do lado, me ligue pra mim Não troco minha vida de lado por mulher ruim Depois de muito tempo e vento de me rastrear Traz de confusão, pois sabe quem procura Sempre a vacinada foi minha paja Vou quebrar teu iPhone, sumir da tua vida Se me arrepender, desconto na bebida Pra me consolar, tem meu alazão Eu só olho pra trás, pra ver se o boi valeu ou não Vou quebrar teu iPhone, sumir da tua vida Se me arrepender, desconto na bebida Pra me consolar, tem meu alazão Eu só olho pra trás, pra ver se o boi valeu ou não Eita, paixão marvada Isso é a pisadinha do Aquebre Vou deixar a novidade do lado, me ligue pra mim Não troco minha vida de lado por mulher ruim Depois de muito tempo e vento de me rastrear Traz de confusão, pois sabe quem procura Sempre a vacinada foi minha paja Vou quebrar teu iPhone, sumir da tua vida Se me arrepender, desconto na bebida Pra me consolar, tem meu alazão Eu só olho pra trás, pra ver se o boi valeu ou não Vou quebrar teu iPhone, sumir da tua vida Se me arrepender, desconto na bebida Pra me consolar, tem meu alazão Eu só olho pra trás, pra ver se o boi valeu ou não Vou quebrar teu iPhone, sumir da tua vida Se me arrepender, desconto na bebida Pra me consolar, tem meu alazão Eu só olho pra trás, pra ver se o boi valeu ou não Fala meu parceiro Anderson Oliveira Lembra, é só um cedeiro gravando tudo ao ver E esse sim é moral Olha a pisadinha do raqueiro negro doido E esse é mais um sucesso que tá na voz do vaqueiro Já lavei o meu bozinho, eu recolei meu paredão Tem que ser, mano, agregou, é só vai coxão Tô no botete do João, pode encode a bebida Só quer que você vê, é mulherada Já lavei o meu bozinho, eu recolei meu paredão Tem que ser, mano, agregou, só vai coxão Tô no botete do João, pode encode a bebida Só quer que você vê, que a mulherada Pirou de quem é esse cede, de quem é esse cede E quando tá tocando, faz o paredão Tremeu de quem é esse cede, de quem é esse cede E quando tá tocando, faz o paredão Treme, respeita a pisadinha que parrinho vai tocando O grave vai batendo e a galera vai pirando Respeita a pisadinha que parrinho vai tocando O grave vai batendo e a galera vai pirando De quem é esse cede, de quem é esse cede E quando tá tocando, faz o paredão Tremeu de quem é esse cede, de quem é esse cede E quando tá tocando, faz o paredão Treme, respeita a pisadinha que parrinho vai tocando O grave vai batendo e a galera vai pirando Treme, respeita a pisadinha que parrinho vai tocando O grave vai batendo e a galera vai pirando Bora meu parceiro, pitidinha, tamo junto meu aquê Já lavei o meu gozinho, regulei meu paredão Fim de semana chegou, só faz recondição Tô no poteco do jão, pode encostar a bebida Só tá que eu cede, que a mulherada pirou Já lavei o meu gozinho, regulei meu paredão Fim de semana chegou, só faz recondição Tô no poteco do jão, pode encostar a bebida Só tá que eu cede, que a mulherada pirou De quem é esse cede, de quem é esse cede E quando tá tocando, faz o paredão tremendo De quem é esse cede, de quem é esse cede E quando tá tocando, faz o paredão tremendo Respeita a pisadinha que parrinho vai tocando O grave vai batendo e a galera vai pirando Respeita a pisadinha que parrinho vai tocando O grave vai batendo e a galera vai pirando De quem é esse cede, de quem é esse cede E quando tá tocando, faz o paredão tremendo De quem é esse cede, de quem é esse cede E quando tá tocando, faz o paredão tremendo Respeita a pisadinha que parrinho vai tocando O grave vai batendo e a galera vai virando Respeita pisadinha que o painho vai tocando O grave vai batendo e a galera vai virando Isso é o Aqueira, abençoado por Deus, menino Claudinho dos teclados, homem da sua bunda deitada Bora, meu parceiro, quer ter? Lembra, são certeza, já mando tudo ao vivo E esse sim é normal Tô sabendo que você tá falando que não quer me rir E tá magoada comendo que há muito tempo eu te faço frio Tô sabendo que as suas amigas falam mal de mim Dizem que eu não valo nada Que eu sou sapato e só penso em curtir Mas é verdade, eu sou assim mesmo E se quiser, tem que ser do meu jeito Não quero me envolver, não quero me amar Quem mandou você pro ar Você fala que eu não presto Mas fica comigo na hora que eu quero Você sabe que eu não presto Mas ninguém te pega do jeito que eu pego Você sabe que eu não presto Mas fica comigo na hora que eu quero Você sabe que eu não presto Mas ninguém te pega do jeito que eu pego Tô sabendo que você tá falando que não quer me rir E tá magoada comendo que há muito tempo eu te faço frio Tô sabendo que as suas amigas falam mal de mim Dizem que eu não valo nada Que eu sou sapato e só penso em curtir Mas é verdade, eu sou assim mesmo E se quiser, tem que ser do meu jeito Não quero me envolver, não quero me amar Quem mandou você pro ar Você fala que eu não presto Mas fica comigo na hora que eu quero Você sabe que eu não presto Mas ninguém te pega do jeito que eu pego Você sabe que eu não presto Mas fica comigo na hora que eu quero Você sabe que eu não presto Mas ninguém te pega do jeito que eu pego Puxa meu sanfona deitada Isso é o vaqueiro abençoado por Deus menino Isso é a pesadinha do vaqueiro O pipoco das vaquejadas Pra tocar no faredão Lembra é só ser gravando tudo ao vivo O som dos paredões O som dos paredões Ela me fez Comprar um carro Logo eu que amava o meu carro Alô Ela me fez Vender meu carro Pra morar no condomínio Fechador Me deu um tênis de presente A louca e a putina Não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei Falei o que o coração sente Vá pro inferno Vá pro inferno Com seu amor Deixa de ser fião De ouvir modão Meu violão Não deixa não Não deixa não Larga o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixa não Não deixa não Deixa de ser vaqueiro Ouvir porró De ouvir modão Não deixa não Não deixa não Larga o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixa não Não deixa não Não tem amor Não tem amor Que vale isso não Ela me fez Comprar um carro Logo eu chamava Ao meu carro Alô Ela me fez Vender meu gado Pra morar no condomínio fechado Me deu um tênis de presente A louca e a putina Não combina mais com a gente Mas que menina indecente Ai não aguentei Valeu Que o coração sente Vai pro inferno Com seu amor Deixa de ser fião De ouvir modão Meu violão Não deixa não Não deixa não Larga o meu chapéu Pra usar gel Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixa não Não deixa não Não deixa não Não deixa não Não tem amor Que vale isso não Olha meu Olha meu sítio Eu chego na balada Eu disse Eu levo a mulher alta Na carroça do trator Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu levo a mulher alta Na carroça do trator Na carroça do trator Oh, 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 oh Tem a terra condicionada Pra gente Pode ir amor Puxa meu tecadista Puxa meu tecadista É o homem da sanfona Deitado em mim Eu chego na balada Com o paredão ligado Vaqueiro bravo Ser vaqueiro Não precisa de cavalo Elas somentam Eu faço amor Uma por uma Na carroça do trator É turbinada Sem sensação Na cidade e na roça Chama a atenção As mina enlouquecem Em cima do paredão Calgo em cima do trator E levo tudo pro sertão Eu disse Oh, 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 oh Eu levo a mulher alta Na carroça do trator Oh, 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 oh Tem a terra condicionada Pra gente Pode ir amor Oh, 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 oh Eu levo a mulher alta Na carroça do trator Oh, 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 oh Oh, oh, oh Tem a terra condicionada Pra gente Pode ir amor Lembra com certeza Gravando tudo ao vivo Isso é a pesadinha do vaqueiro O picô Mudar as vaquejadas Isso é o vaqueiro abençoado Por Deus, menino Calma meu vaqueiro O som dos paredões O som dos paredões O som dos paredões E todo final de semana E todo final de semana Eu me encontro com a voz Adão tocando luz E Deus tem que respeitar a pancada Eita porra Tietchan vem fazer amor E entra aqui no meu carro Agora faz o gemidão E vem curtir com o vaqueirão Tchutchuca vem fazer amor E entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão E vem curtir com o raqueirão Lembra que eu sou um cerveja gravando tudo ao fim, menino Faz o dia sexta-feira e eu vou ligar meu paredão Vou levar a jovinha pra escutar o gemidão Arrocha, mamãe E eu me amarro no teu jeito, tu descendo até o chão Sei que tu tá querendo sentir o meu pancadão E todo final de semana eu me encontro com a vozada tocando louco E Deus tem que respeitar a pancada Tchutchuca vem fazer amor E entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão E vem curtir com o raqueirão Tchutchuca vem fazer amor E entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão E vem curtir com o raqueirão E essa é mais um sucesso que tá na voz de bacana, menino Eu tava na balada com meu parceiro Claudinho Passou uma menina e ela piscou pra mim Claudinho me perguntou E aí, tu tem coragem? Eu olhei pra ele e responde assim Eu tava na balada com meu parceiro Claudinho Passou uma menina e ela piscou pra mim Claudinho me perguntou E aí, tu tem coragem? Eu olhei pra ele e ela piscou pra mim Eu olhei pra ele e responde assim Eu tava na balada com meu parceiro Claudinho Eu tava na balada com meu parceiro Claudinho Passou uma menina e ela piscou pra mim Claudinho me perguntou E aí, tu tem coragem? Eu olhei pra ele e responde assim Oh, mamãe, quer mamãe Eu mamei por despeito Imagine uma novinha gostosinha desse jeito Mamãe, quer mamãe, eu mamei pôr no peito Imagine uma novinha dojozinha Oh, mamãe, quer mamãe, eu mamei pôr no peito Imagine uma novinha dojozinha desse jeito Mamãe, quer mamãe, eu mamei pôr no peito Imagine uma novinha dojozinha desse jeito Leme a som, CD, gravando com Doris, menino Bora meu sítio, malhadinha A terra do raqueiro, menino Bora meu tio Francinito, o raqueiro vai desmantelar Puxa meu tecladista O som dos paredes Puxa meu tecladista Eita, oh rosa Fazendo ali, parceiro Duas gatinhas, já tô imaginando Vai rolar uma festinha Se organizar, todo mundo pega Bora combinar Tu vai naquela ali Que eu vou naquela pula Olha, tá vendo ali, parceiro Duas gatinhas, já tô imaginando Vai rolar uma festinha Se organizar, todo mundo pega Bora combinar Tu vai naquela ali Que eu vou naquela pula Eu pego ela E tu, pega amiga dela E tu, pega amiga dela Eu pego ela E tu, pega amiga dela Tá tudo combinado A parada é isso Eu pego ela E tu, pega amiga dela Eu pego ela E tu pega a amiga dela, eu pego ela E tu pega a amiga dela, tá tudo combinado A parada é... Fora a equipe, falha de cana E o nome dele é Claudio, o homem da sanfona deitada Tá vendo ali parceiro, duas gatinhas ali já tô imaginando Vai rolar uma pertinha se organizar Todo mundo pega ou bora combinar Tu vai naquela ali que eu vou naquela colar Eu pego ela e tu pega a amiga dela, eu pego ela E tu pega a amiga dela, eu pego ela E tu pega a amiga dela, tá tudo combinado A parada é... Eu pego ela e tu pega a amiga dela, eu pego ela E tu pega a amiga dela, eu pego ela E tu pega a amiga dela, tá tudo combinado A parada é... Esse é o Vaqueira, abençoado por Deus, menino! Vamos lá pra meu sítio, Malhadinha, a terra do Vaqueira!